Vou navegar em sua imensidão Levantar a âncora e zarpar Sozinho no barco da esperança Não tenho pressa Os momentos que me levem tranquilo A velejar no curso certo A um paraíso distante e perdido em seu mar Vem me guiar com a sua voz Eu vou seguindo até chegar a seu porto E ancorar em seu coração Ondas fortes de prazer Vou encarar um tsunami de emoção Quero provocar Teu corpo é um oceano e eu navego Pleno alto mar Desventar os seus mistérios Teu corpo é um oceano e eu navego Pleno alto mar Desventar os seus mistérios Vou navegar em sua imensidão Levantar a âncora e zarpar Sozinho no barco da esperança Não tenho pressa Não tenho pressa Os momentos que me levem tranquilo A velejar no curso certo A um paraíso distante e perdido em seu mar Vem me guiar com a sua voz Eu vou seguindo até chegar a seu porto E ancorar em seu coração Ondas fortes de prazer Vou encarar um tsunami de emoção Quero provocar Teu corpo é um oceano e eu navego Pleno alto mar Desventar os seus mistérios Teu corpo é um oceano e eu navego Pleno alto mar Desventar os seus mistérios Teu corpo é um oceano e eu navego Pleno alto mar Desventar os seus mistérios Teu corpo é um oceano e eu navego Pleno alto mar Desventar os seus mistérios